Ministério Evangelho de Poder, uma casa apostólica movendo-se em adoração, intercessão e palavra profética. Uma casa profética gerando filhos espirituais que estão manifestando o reino de Deus na Terra. Se conecte agora mesmo conosco em mais uma Palavra de Poder com o profeta e apóstolo Miqueias Castrezzi. O meu ser faz a eternidade se alinhar com o natural e da terra nós que somos, nós amamos. Aviva-nos, 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 Senhor. Fere o meu coração com uma ferida de fome por Ti. Fere meu coração com uma ferida de sede por Ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Fere o meu coração, Senhor. Fere meu coração com uma ferida de sede por Ti. Fere meu coração com uma ferida de sede por Ti. Fere meu coração com uma ferida de sede por Ti. Fere meu coração com uma ferida de sede por Ti. Fere meu coração com uma ferida de sede por Ti. Diante do Teu altar, Deus, diante do Teu altar Fere o meu coração com a ferida de fome por Ti Fere o meu coração com a ferida de sede por Ti Ensina-me a aclamar e a suplicar Até que o Senhor venha Até que o Senhor venha, eu vou clamar Até que o Senhor venha, eu não vou descansar Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida Diante do Teu altar, Deus Diante do Teu altar, Deus Até que o Senhor venha, eu vou clamar Eu vou clamar Até que o Senhor venha, eu não vou descansar Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida Diante do Teu altar, Deus Diante do Teu altar Você pode levantar a minha vida É hora de você, não apenas cantar isso, mas ser uma verdade Ore agora, Senhor, isso é uma verdade pra mim Ore agora isso Senhor, eu quero, eu não quero me perder em outros caminhos Eu não quero me preocupar com filho, marido, mulher, família, dinheiro Eu quero queimar e me desgastar totalmente no propósito Eu quero me desgastar totalmente no projeto divino Eu não quero me preocupar com vida, com morte, com perda, com ganho Eu quero queimar e me desgastar totalmente no projeto Eu quero me preocupar em atender o propósito do Senhor em mim Sim, Senhor, sim, Senhor Nos conectamos a uma realidade do Mashiach e Yeshua Eu quero queimar e me desgastar totalmente no projeto Aleluia Palavra de Poder Com o profeta e apóstolo Miqueias Castro Números capítulo 13 Acharam, queridos? Essa semana, na terça-feira, nós vamos ter a escola Inene online Ainda somente online E essa semana nós vamos estudar esta paraxá, esta palavra aqui Capítulo 13 de Números Fala da paraxá, que significa envia para você Olha aí o que a palavra está dizendo Eu não vou ensinar isso aqui agora, mas eu quero te dar uma palavra Para basear o que nós vamos fazer Como profetas Amém? Amém ou não? Está acordado, gente? Números 13 diz Adonai disse a Moshe Envie alguns homens para fazer o reconhecimento da terra de Canaã Que dou ao povo de Israel, de cada tribo ancestral Envie alguém que seja líder da tribo Moshe enviou-os no deserto de Paran Como Adonai lhe tinha ordenado Todos eles eram homens da liderança Dentre o povo de Israel E seus nomes eram E aí descreve Todas, cada um Dos homens que foram E se tornaram espias Naquela terra Na terça-feira eu vou Ministrar melhor sobre cada detalhe desta paraxá Desta porção da palavra Mas eu quero dizer uma coisa aqui para você Nós estamos Entrando em uma semana que tudo Preste muita atenção no que eu estou dizendo Que tudo aquilo que nós Falarmos Será Uma condenação Uma sentença Sobre nós Querido, você acha que Deus Você acha De verdade Que Deus está pedindo ao povo Para espiar a terra Para verificar a terra Para averiguar a terra Porque Deus não sabe o que há lá Você acha que Moisés Aquele que fala com Deus Face a face Você acha que Moisés Não já havia tido A resposta de Deus Você acha que Moisés Já não tinha a sabedoria Do que havia na terra Para e pensa um pouquinho Você acha que um Deus Que dá a Torá Para este homem Você acha que um Deus Que fala com ele Cara a cara Você acha que esse Deus Não teria falado para ele Como era a terra prometida Se esse homem Se esse homem Era amigo de Deus Falava com Deus Face a face A nuvem descia Sobre ele A nuvem descia Sobre a tenda Do encontro Você acha que Este homem Não teria O feedback De Deus Do que era a terra Vou te perguntar Novamente E aplicar a palavra Você acha que Deus Não conhece O teu amanhã Você acha que Deus Não sabe Que já deu errado Tudo o que você Está tentando fazer E você quer se explicar Para Deus Olha Deus Deu errado Por que Você acha que Deus não conhece Você acha que Deus não conhece Que o nosso futuro Já está escrito nele Querido Toda alma Quando desce E incorpora em um corpo Quando a alma Encarna Eu não estou falando De reencarnação Estou falando De encarnação Quando a alma Encarna em um corpo Ela precisa de 40 dias Para descer completamente E nascer o bebê E começar a formar o feto Eu vou explicar isso Na terça-feira Na aula Somente online Então não perca Porque público É ao vivo Público é Ao vivo Ao vivo é público E depois a aula Entra É fechada Na plataforma da escola Preste atenção Você acha que Deus não conhece O daqui Agora Daqui a 10 minutos Da gente Então por que É que se Deus Conhece Como era a terra Por que é que Deus está dizendo Para Moché Envie líderes Sabe por que querido Porque ele espera A reação correta Da nossa vida O Senhor Não está E nunca E nunca Será pego De surpresa No que vai Acontecer Com a gente Agora Daqui a 10 minutos Amanhã Ou depois Ele sempre Sabe Porque ele Assim fez E é Ele é Ele não está A merced A merced A merced do tempo Tudo Tudo Que acontece Na nossa vida Os três tempos Estão operando Passado Presente Futuro Deus já sabe O que nós seremos No futuro Ele espera Para que nós Para que nós Envie 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 Para você Espias Homens Que estondem A terra Envie Para você Envie Na terra Homens Que sonde Que perscrute Será que você Entende Que o que você Está fazendo Aqui no primeiro Dia da semana Primeiro dia da semana Começou ontem Sábado Depois das 18 horas Até hoje Domingo Às 18 É segunda-feira Que começa o dia A semana Não querido É depois do Shabat Ontem O que você Perscrutou Para a sua semana O que você Materializou Para as coisas Como é que você Vai reagir Essa semana Pode acontecer Milhares De sentenças Pode não Vai Como é que você Vai reagir A sentença Ruim Ou a sentença Boa Ah mas A sentença Ruim Eu não quero Então não Abra a boca Doze homens São enviados Representando As doze tribos Você sabe Muito bem Da história Eu vou explicar Isso De uma forma Mais Lexa Na terça-feira Dez Dez Homens Declaram E sentenciam Morte Desgraça Dez Homens Declaram Para todo O ambiente Dez Homens Declaram Sabe aquela Imagem Sabe aquela Imagem da Árvore Que a gente Usou um Dia Consegue Colocar Ela aqui Para mim É um Vídeo De fundo Procura aí Dez Homens Vão Lá Agora vai Chegar Daqui a pouco Dez Homens Vão Lá Perscruta Passam Quarenta Dias Você vai Descobrir Por que Quarenta Dias Na terça-feira Não vou dar spoiler Aqui não Por que Quarenta Dias Só falo Que tem a ver Com os quatro Mundos E tem a ver Com a árvore Da vida Olha aí Dez Homens A ordem De Deus Era Veja-se Naquela Terra Veja-se Naquela Terra A Árvore A tradução De muitas Bíblas Estão Árvores Ou a tradução Vai ficar Floresta A floresta Ela é formada De várias Árvores Mas ela É um Único Ser Só um Spoiler Rapidinho Sabe Quando o Senhor Está dizendo Ao povo Veja lá Se tem Se a Terra É boa Se os Frutos São bons Veja lá Se tem Árvore Ele não está Falando Irmão De árvore De jabuticabeira Macieira Está falando Veja se lá Há uma conexão De consciência Da árvore Da vida Por isso Faça o curso Árvore Da vida Produção Coloca aqui Na descrição Do vídeo Por favor Querido Acorde E preste atenção O Senhor Está te esperando Lá no futuro Para que a sua Resposta Seja uma Resposta De consciência Elevada E não Da mesma Mente Medíocre Que te levou Até aqui Para você Viver um futuro Bom Você precisa Ter uma mente Elevada E a sua Intensidade O seu nível De realidade Lá no futuro Lá no futuro Não é Cuidado No meu Adão Eu não Mais Eu não É dominado Pela minha Carne Pelas minhas Emoções Pelos meus Medos Eu sou Dominado Por aquilo Que lá No futuro A minha Consciência Já está Alterada Porque eu declaro isto Isto é mudar geração Mudar geração não é fazer um filho bonitinho Mudar geração não é orar pelo neto bonitinho Mudar geração não é construída presente Para filho, neto Não, mudar geração é a minha geração Terá uma consciência lá no futuro diferente Porque aqui eu estou mudando as bases A duras penas, com força Sendo ridicularizado, sendo desenhado Mas eu estou mudando a minha consciência agora Para que lá, no futuro A terra de Canaã Seja governada e administrada Por aqueles que eu estou gerando Mudando aqui, agora no presente Isto tem que ter muita coragem Isto tem que ter muita fé E muita entrega Xelá lehá Entre e envie para você Olha só, envie para você Não é envie para mim Envie para você Para você do presente Se encontrar com você no futuro E eles passam 40 dias Vou falar disso na terça-feira Vou explicar o porquê dos 40 O porquê que tudo na vida acontece com 40 Querido, 40 dias antes de uma alma morrer Ela já sabe que vai morrer É só Sabe aquela medida Aquela Aquela pessoa que melhora do nada E de repente falece no outro dia É querido A gente sabe quando volta para o pai A gente sabe E vai se preparando Quando minha avó faleceu Três meses antes Minha avó faleceu em janeiro de 2000 Quando foi, né? 2000 e? 2019? Quem falou? 19? Eu sempre esqueço, Bel Novembro Novembro não Final de outubro De 2018 Toda vez que ela entrava no carro Para a gente vir à igreja Eu sabia que eram os últimos dias Que ela estava lá Quando nós estamos Buscando a presença do pai O pai sempre vai mostrar o futuro para nós Porque a palavra de Deus diz Que ele não faz nada Sem revelar aos seus profetas Foram os três meses que eu mais falei com ela Foram os três meses que eu mais brinquei com ela Foram os três meses que eu mais briguei com ela Que eram trapas e beijos A gente só precisa estar atento Envie para você Para você se encontrar lá no futuro O futuro pode ser daqui 20 minutos O futuro pode ser daqui 20 anos Esse futuro você pode estar vivo Ou não pode estar vivo O que é que nós temos É que não ter medo da morte Por quê? Porque lá no futuro A terra vai estar governada Eu vou falar mais detalhes Isso sobre terça-feira Então não perca Terça-feira aí eu vou divulgar A hora que eu vou gravar Durante o ao vivo A aula é pública Depois ela entra privada Em cima disso, amado Eu bloqueio Palavra de poder Com o profeta e apóstolo Miqueias Castrezzi Oh, se você rasgar os céus Apenas mais uma vez Oh, se você descer e fizer Teus grandes feitos de novo Como nos tempos passados Mostra teu braço forte Mostra teu braço forte Oh, grande rei Mostra pra essa geração Teus prodígios e sinais Vem mais uma vez Vem mais uma vez E faz tudo novo Vem mais uma vez E agita Todo o meu ser Faz a eternidade Se alinhar com o natural E da terra Nós que somos Aclamamos Aviva-nos 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 Fere o meu coração Com uma ferida De fome por ti Fere meu coração Com uma ferida De sede por ti Ensina-me a clamar E a subigar Até que o Senhor venha Fere o meu coração Fere meu coração Com uma ferida De fome por ti Fere meu coração Com uma ferida De sede por ti Ensina-me a clamar E a suplicar Até que o Senhor venha Até que o Senhor venha Eu vou amar Até que o Senhor venha Eu não vou descansar Até que o Senhor venha Eu vou gastar a minha vida Diante do teu altar Deus Diante do teu altar Deus Diante do teu altar Deus Diante do teu altar Fere meu coração Fere meu coração Com uma ferida Com uma ferida De fome por ti Fere meu coração Com uma ferida De sede por ti Ensina-me a clamar E a suplicar E a suplicar Até que o Senhor venha Até que o Senhor venha Eu vou clamar Até que o Senhor venha Eu não vou descansar Até que o Senhor venha Até que o Senhor venha Eu vou gastar a minha vida Eu vou gastar a minha vida Diante do teu altar Deus Diante do teu altar Mais uma vez Até Até que o Senhor venha Eu vou clamar Até que o Senhor venha Eu não vou descansar Até que o Senhor venha Até que o Senhor venha Eu vou gastar a minha vida Diante do teu altar Deus Diante do teu altar Você pode levantar tua mão assim É hora de você Não apenas cantar isso Mas ser uma verdade Ore agora Senhor Isso é uma verdade pra mim Ore agora isso Senhor Eu quero Eu não quero me perder Em outros caminhos Eu não quero me preocupar Com filho, marido, mulher Família, dinheiro Eu quero queimar E me desgastar Totalmente No propósito Eu quero me desgastar Totalmente No projeto divino Eu não quero me preocupar Com vida Com morte Com perda Com ganho Eu quero me preocupar Em atender O propósito Do Senhor em mim Sim, Senhor Sim, Senhor Nos conectamos Vamos a uma realidade Do Mashiach Yeshua O que é 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 o que Aleluia! Aleluia!